E aí pessoal, tudo bem com vocês? Deixando aqui pra mais um vídeo no canal, hoje estamos aqui dentro do Dimonfall, pessoal, porque hoje eu vou estar ensinando pra vocês como pegar a respiração das chamas, eu sou todo de olho aqui, cara, porque tem um bocado de cara querendo farmar em mim também, né, cara, que os caras tão insano batalhando, tá, chega foi um pouco paulante pra falar, tá, mas bora lá, eu acho que aqui eu tô seguro. Mas bom, hoje eu vou estar ensinando pra vocês como pegar essa respiração, lembrando que eu vou falar os requisitos mínimos pra vocês, vou dar algumas dicas pra você tá pegando e lembrando, ela é uma respiração meio difícil de pegar, então, cara, vai treinando aí, porque eu recomendo no mínimo nível 3 ou 5 pra você tá pegando e podendo tá fazendo aqui o treino dessa respiração, porque vai ser necessário algo pra você tá indo pro caminho e tal, óbvio que tem outros caminhos, mas o que eu vou tá mostrando é o mais curto, então eu recomendo, tá, cara? É, outra coisa também, não esqueça, deixa o seu like no vídeo, compartilha pra já te ajudar e tá, e se inscreva se for novo no canal pra poder ativar o sininho de notificações e receber do próximo vídeo, ok, rapaziada? Mas bora lá, lembrando, os requisitos mínimos são 2, tá, no caso, tu precisa ter 20 de drops aqui, tu precisa ter 20, no caso aqui de, daqui disso aqui, do Demon War, que no caso são os chifres de Demon, tá, dos Oni, que você pega os chifres dele que dropa normalmente em quase todo Oni, tá, cara? E tu vai precisar de um drop de boss, que eu não tenho aqui, infelizmente, mas eu vou tá mostrando pra vocês onde é que você consegue um pra poder, né, tá pegando, cara, aqui, né, cara, nossa, vai encher o saco, né? Mas bora lá, cara, tendência em mente, olha, mano, os caras vão querer farmar muito em mim, velho, que coisa enjoada, velho, beleza, né, beleza, cara, não, peraí, corre, corre demais, corre demais, corre demais, corre demais, corre demais, corre demais, bora sair daqui e a gente vai logo pro caminho, tá? No caso, tu vai querer ir por esse caminho aqui, tá, cara, possivelmente ele tá atrás de mim, eu tô sentindo muito que ele tá atrás de mim, cara, mano do céu, ele tá atrás de mim, tá atrás de mim, beleza, tá atrás de mim, cara, beleza, a gente vai querer ir por esse caminho reto, tá, cara, normalmente, como a gente sempre pega aqui do início da cidade, tá, e, ah, velho, por favor, cara, meu Deus do céu, cara, cara chato, mano, é, vai, vai, eu vou dar um corte aqui quando esse cara sair daqui e aí eu já pego e volto. Beleza, pessoal, eu voltei aqui, bora lá então, cara, eu vou aqui por cima porque eu acho que ele não vai me ver, cara, ali, ó, ele tá bem ali, ele tá bem ali, ele corre aqui, né, cara, que eu não quero PVP porque esse cara tá nível muito alto e eu vou levar um sacode dele, então, sem PVP por enquanto, né, cara, ele tá ali, beleza, deve tá por ali. Mas bora lá, cara, então, a gente vai pegar aquele mesmo caminho diante, tá, cara, e a gente vai tá indo pro local onde fica o Rengoku, tá, como eu disse pra vocês, ele vai querer passar duas missões pra gente, como sempre, né, eles pedem possivelmente mais duas missões, quase toda a respiração, E uma delas, cara, é de você pegar os 20 chifres, como eu disse, é meio difícil essa missão porque tu tem que primeiramente achar o local onde tem a Oni, aqui no lado aqui tem já, então, no santuário praticamente, então, né, bem de boa, tá ligado? E você vai ter que pegar 20, o que é que eu recomendo? É, se tu vê que, tipo, tu vê, assim, que tu tá, viu algum Oni e tal, possivelmente o Oni não vai usar o chifre, então peça pra ele, tá, eu costumo fazer muitos de troca, no caso, ó, a gente chegou aqui no meio, né, cara, tem esse caminho pra cá que a gente costuma ir pra outra cidade, só que a gente vai querer pegar esse aqui, ok? Segue aqui reto, né, cara, e eu recomendo muito que você tenha, pessoal, porque é level 3, porque você vai querer essa, essa e essa, principalmente a habilidade, que é o Double Jump, porque ela vai facilitar muito aqui no parco desse local, que é chato, cara, vai ficar meio longe, porém aqui fica fácil de tá alcançando, então, bora aqui reto, né? E, bora lá, né, cara, bora ver se a gente consegue pegar, lembrando, a inspiração das chamas no momento, pelo que eu vi, ela é a mais forte do game atualmente ainda, cara, é, então, cara, vai aproveitando, a da névoa também tava bem forte, já que ela foi, se não me engano, nerfada, então, ela não tá mais tão forte quanto antes, né, cara, pera aí, sobe isso aqui, né, cara, beleza, sobe, e vai seguindo esse caminho, esse mesmo caminho que tu chega, tá, cara? Deixa eu ver que ele vem aqui, e toma cuidado, porque esse local vai ter gelo, tá, e gelo, como sabe aqui no Demon Fall, né, ele tem a física de ser escorregadinho, então, a gente vai querer tomar esse cuidado aqui extra, tá? No caso ali, ó, já tem gelo aqui, no caso ali vai ter, ah, aqui, aliás, eu acho que tem coisa de, deixa eu ver aqui, cadê? Aqui, ó, tem um, até pegar pra mim, né, cara, que eu tô juntando, porque, por que que eu não tô pegando ouro? Obviamente porque eu vou ser farmado se eu ficar cheio de ouro, né, cara, então, bora ficar só guardando aqui os negocinhos, aí, depois eu pego o ouro pra mim, caso eu vá utilizar, né? Mas, bom, bora lá, né, cara, a gente vai querer seguir aqui em frente, né, no caso, você vai querer vir por aqui, tá, rapaziada, segue aqui, a gente tava ali, né, cara, então, pega aqui, pula, pula, opa, fazer novamente aqui, que eu vou ter que fazer isso correto, cara, eu sou horrível em parkour, rapaziada, perdão mesmo, mas eu sou horrível em parkour nesse jogo, mas beleza, sobe aqui, cara, sobe aqui mais um, ok, sobe, beleza, sobe aqui, né, beleza, beleza, aí, ok, aqui agora tu vai ter que tomar um pouco de cuidado, vai devagar, porque, ó, como você pode ver, eu tô escorregando muito, cara, então, pula aqui, ok, um pulinho, e aqui, cara, vai, e beleza, conseguimos, facinho, né, cara, como eu disse pra vocês, pulo duplo é o melhor, cara, porque fica muito fácil com pulo duplo, mas segue aqui agora em frente, tá, cara, pega, segue aqui nesse local, a gente vai querer subir aqui, e aqui em cima já vai ter o Rengoku pra gente, tá, cara, até aceitar a missão dele, porque ele vai ficar enchendo o saco disso, cara, aceita aí, e bora lá, cara, segue aqui em frente, e ali, cara, que você pode ver, tem uma escaboninha, e aqui fica o Rengoku aqui, tá, cara, no caso, caso você não tenha inspiração, você vai querer falar com ele, né, e ele vai te passar a primeira missão de você entregar 20 chifres de One pra vocês, como eu disse, eu recomendo que faça a troca, se você achar um One amigável, e depois ele vai te pedir um drop de boss, no caso, drop de boss, tem um boss bem aqui perto, eu vou mostrar pra vocês, né, cara, vem aqui, né, velho, e lembrando, possivelmente eu vou pegar essa inspiração futuramente, eu tô pensando muito se eu pego logo a inspiração do inseto, que vai ser a próxima ATT, tá, cara, mas, eu não sei, bora ver, cara, talvez eu pegue ela realmente, mas, bom, segue aqui em frente, cara, bem aqui, tem uma caverna, né, essa caverna aqui, a gente vai tá achando esse One, vou até ver se eu consigo derrotar, cara, bora ver aqui, pega aqui, respira, cara, puxa a espada aqui logo, puxa a espada, respira, ok, e, bora lá, tá vendo se a gente consegue ver, ó, no caso, tem ele lá no final, cara, pera aí, eu acho que vai ter um One aqui, se pá, tem One aqui? Não, tem One aqui, beleza, sai aqui, cara, e, ah, tem um One bem aqui, ó, no caso, aquele cara bem ali, ó, no final, que vocês puderam ver, ele pulou aqui, deu um salto gigante, esse cara bem aqui, ele vai ter o drop aqui, no caso do item, tá, cara, mostrar pra vocês aqui, no caso, ele tenta dropar, nossa, não quer respirar, beleza, meu jogo bugou, respira, mesmo, ó, vai, respira aí, beleza, Beleza, respirou, ok, respirou, pera, calma, ah, véi, que ele até cedou o amiguinho dele, ok, né, cara, vai, bora ver se a gente consegue derrotar aqui, cara, cadê, vai, derrota, ok, ok, vai, é, lembrando, se você tiver muito fraco no game, você pode tá fazendo isso aqui em trio e tal, que é até recomendado, eu acho, cara, pra tu tá fazendo isso, eu não sou muito de enfrentar isso aqui, porque, como eu mostrei pra vocês, Eu não necessitei dele até o momento, porque eu não peguei uma respiração que pedisse ele, tá ligado, então, pra mim, não é o que eu tava muito atrás, mas bora lá, cara, bora ver se dá pra derrotar ele aqui facinho, tá, cadê, nossa, ele tem muita vida, cara, meu Deus do céu, o bichinho que tem vida, véi, rapaz do céu, véi, cadê, derrota ele aqui, bora, mano, ele tá derrotando todo o Zony aqui, agora que eu fiz aí, véi, o Zony também acertar aqui, ele derrotando o Zony, cadê, vai, segura aqui um pouco, Nossa, beleza, vai, aí, dá um combo, ah, meu Deus do céu, cara, o cara me arrastou todo no chão, véi, que merda, véi, vai, peraí, peraí, nossa, peraí, o cara, nossa, ele tá, ele tá derrotando realmente, ó, beleza, eu acho que eu matei, matei, ó, cara, e ele dropou aqui o drop aqui do boss, no caso, né, cara, pelo jeito, até ver se realmente é esse drop, cara, cadê, ver aqui, rapidinho, e, aqui, ó, ele dropou, no caso, o Democolar, que, no caso, é o que a gente vai querer utilizar pra dar lá pro Rengoku, ok, rapaziada? Bem fácil, como vocês puderam ver, né, cara, derrotando o Zony aqui também, e foi mais ou menos isso, pessoal, eu pude mostrar pra vocês que vão pegar a respiração aqui das chamas, tá, como vocês puderam ver, é bem fácil de tá pegando, não é tão difícil, tá, só que, como eu disse pra vocês, tem que levar um caminho meio, né, tu tem que ser, tá preparado, realmente, vocês puderam ver que não é tão difícil matar ele aqui, se tu ficar no combo e tal, ele até respawnou lá, cara, então, você pode tá enfrentando ele várias vezes, né, cara, que é bem de boa, e, mas, bom, foi mais ou menos esse vídeo, cara, espero que tenham curtido, se curtiu, não esqueça, deixe seu like no vídeo, lembrando, caso que querem ver outras respirações aqui no canal, pegando, no caso aqui do Demon Fall, é, tá disponível tudo aí, tá, lembrando, quando você é do Inset, a gente vai trazer, obviamente, no canal, então, fica de olho, ok? Mas, bom, foi esse vídeo, pessoal, muito obrigado, eu vejo vocês, até o próximo vídeo de Demon Fall aqui no canal, tamo junto, e até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintal